A NATO alertou que países tais como o Irã ou movimentos políticos tais como o Hezbollah podem tentar tirar partido do conflito entre o Hamas e Israel na faixa de Gaza. A aliança não desempenha um papel no conflito, mas um dos seus membros, os Estados Unidos, intensificou a presença militar na região e prometeu apoio a Israel. O ministro da Defesa israelita participou na reunião da NATO quinta-feira em Bruxelas e mostrou um vídeo dos ataques do Hamas contra os civis israelitas. Os aliados debateram ainda o incidente que causou danos em infraestruturas submarinas civis da Finlândia e da Estónia. A investigação está em curso e a NATO não deixará de dar uma resposta se ficar provado que foi um ato de sabotagem. Na quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, participou no primeiro dia da reunião e obteve garantia por parte dos Estados Unidos da manutenção da ajuda militar. O governo de Washington vai contribuir com mais 200 milhões de dólares. O grupo de contacto da NATO para a Ucrânia também contribuirá com 100 milhões de euros.